Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3Dus e hoje vou falar pra vocês sobre o Gen7, o jogo aí que acabou de sair pela Galápagos Jogos muito legal e vou dar uma geral aí sobre como o jogo funciona pra você ter uma ideia aí do que esperar, tá? Então, não vou perder tempo porque tem muita coisa pra falar e vejo vocês aí depois da vinheta Este episódio tem o apoio da Távola Games, seja você também um cavaleiro da Távola Então galera, o Gen7, ele é um jogo pra você jogar de campanha ele é de 3 a 4 jogadores, então assim, é um número meio, digamos assim, sem muita margem e a ideia é você realmente jogar ele como uma campanha mesmo porque é uma historinha que vai rolando além do manual do jogo, eu fiz o unboxing, tem aí no outro vídeo que eu vou deixar aí o link aí na descrição a gente tem aqui o livro da trama, que é onde essa história vai sendo contada e dependendo das decisões que o grupo tomar, é isso daí, pode seguir por caminhos completamente diferentes então eu tô com ele montado aqui na mesa, tá? vou dar uma mostrada pra vocês nos componentes, explicando, dando um geral aí do que que tem Bom galera, essa daqui é a área de um jogador, né? aqui eu tenho 3 jogadores montados, tá? aqui ó, o jogador, ele tem cartas, tá? podem ser de vários tipos, ele tem aqui os objetivos pessoais que ele pode tentar completar pra ganhar estrelas que é o que vai permitir que ele evolua a gente tem aqui essas cartinhas que são tarefas individuais que esse jogador quer tentar cumprir pra ganhar os pontos aqui nesta trilha que eu já vou comentar, né? temos também essas cartas aqui, ó que são como se fosse cartas de uso único que você pode descartar para ganhar certas vantagens durante o jogo temos aqui uma área pro recurso essa parte aqui é onde ficam os dados do jogador já vou comentar sobre os dados, tá? mas a gente tem dados aqui, ó, de 6 lados né? que representam aqui os colonos temos os dados aqui de 8 lados que representam ali você, né? que é o oficial e temos aqui um dado de 12 lados que são os robôs que você vai conseguir pegar eles aqui, ó tá? que eles tem aí um efeito especial tá? então essa daqui é a área de jogador cada jogador tem um poderzinho especial e você também pode colocar aqui umas cartinhas de upgrade esse aqui não é você mas uma pessoa com quem você tem um relacionamento dentro da nave isso aí pode ter desdobramentos nessa parte de cima aqui então o jogo ele funciona alocando dados, né? nessa parte de cima aqui você vai conseguir pegar recursos, né? então aqui você vai pegar os dados aqui você vai pegar as peças e aqui você vai pegar essa coisinha química aqui tá? na parte de baixo aqui a gente, é... você vai conseguir cumprir as missões então por exemplo essa missãozinha pessoal aqui verdinha você vai conseguir cumprir ela aqui no centro médico tá? então aqui tem as azuis né? as laranjas e as verdes né? aqui você vai como bônus poder pegar uma carta dessas aqui uma carta dessas de upgrade e aqui você vai conseguir pegar mais dados além disso a gente tem a parte de robótica onde você pode colocar isso aqui temos aqui o depósito da nave temos a divisão de operações onde você pode pegar mais tarefas, né? faz tipo uma reuniãozinha ali né? e aqui locais para as cartas de encruzilhada e aqui para essas cartas aqui, ó que são as missões críticas que vão estar aparecendo tarefas críticas, né? a cada rodada né? isso daqui, ó se você não conseguir cumprir você vai degradando o status da nave né? então vai ser que vai andando para cá né? e vai bloqueando essas áreas aqui, ó até você não conseguir mais alocar ali naquela área certo? então assim o jogo ele é basicamente isso daqui, né? você tem que ir no turno aqui é cooperativo você tem que conseguir cumprir essas tarefas mas você também está disputando ali por uma trilha de mérito para ver quem que consegue ter mais mérito aqui no final da missão tá? então ao mesmo tempo que você tem os seus objetivos aqui que você não quer deixar de cumprir para não perder também tem esses objetivos aqui que são de todos com essa descrição aí a gente já consegue ver que o Genset ele tem uma dinâmica social interessante por quê? ao mesmo tempo que você está tentando colaborar para cumprir esse objetivo você também tem os seus objetivos pessoais ali para você poder evoluir né? para a próxima partida que às vezes vai levar você a ser um pouco egoísta em relação aos objetivos ali gerais né? é... e o que faz o jogo brilhar mesmo é a historinha que está aqui né? é... a medida que você vai jogando né? cada... cada rodada ali do jogo é... tem aqui um textinho né? às vezes tem... tem uma mudancinha de regra tem... uma... uma determinada tarefa que você precisa fazer para a trama andar para frente e se você não conseguir cumprir essa tarefa pode ser que você vá perder alguma coisa no próximo turno isso aí pode prejudicar ou não assim... você não sabe exatamente o que vai acontecer né? além disso tem a historinha que rola também nas cartas de encruzilhado onde você vai tomando decisões isso daí acaba influenciando achei um jogo extremamente interessante para quem curte um jogo que conta uma história né? de você jogar uma história interativa é bem interessante né? ele é... eu não joguei o... o... aquele jogo lá de zumbi esqueci o nome dele aqui agora mas o Gen 7 né? ele é tido como um... o sucessor dele né? aquele lá que tem o... pode ter o traidor e tal né? mas o Gen 7 ele é tido eu não joguei o outro para poder opinar para poder comparar mas eu curti demais o Gen 7 né? tô doido para avançar aqui na campanha para ver o que vai acontecer né? não dei nenhum spoiler aqui né? mas deu para entender mais ou menos como é que a dinâmica de jogo rola certo galera? então é isso daí um abração obviamente não deu para explicar todas as regras mas acho que deu para passar mais ou menos um feeling aí do jogo certo? um abração e até o próximo vídeo você ainda está aí? para você que ficou até o final olha só o jogo também vem com um monte aqui de envelopes aqui secretos que você suave em determinados momentos aqui da campanha mas não conta para ninguém não tá? 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 Obrigado.